Estância da Liberdade, esta marca tem raça, traz o resultado da credenciadora de São Cepé. Bruno Vaz e Garrafa da Tamanca ficam em quarto lugar entre as fêmeas. Luiz Felipe Moraes e Mercedes do Pinhal em terceiro. Gustavo Delabari e Legenda da MP garantem o segundo lugar. E quem leva melhor é Pedro Júnior de Quadros e Butiaza Bumba. Nos machos, o quarto lugar fica com Volmir Guimarães e Butiá de Zacato. Em terceiro, Daniel Teixeira e Vaqueiro de Santa Angélica. Marcos Silveira e Nativo do HB ficam em segundo. E a vitória vai para Carlos Quadros e RZ Aromo Bejaco da Carapuça.